Música Começou essa semana a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20. Até o dia 22 de junho, vários espaços estão sendo ocupados pelo governo federal aqui no Rio de Janeiro para mostrar ao mundo estratégias brasileiras bem sucedidas de sustentabilidade. Nesse caso, produção e uso de energia é um ponto fundamental da discussão. Para saber como o governo federal está lidando com essa questão, eu converso com o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. Bom, obrigada pela participação conosco aqui no Eniberg Entrevista, secretário. E eu já queria começar perguntando para o senhor como que o senhor sentiu a expectativa das pessoas em relação a Rio Mais 20, nesse primeiro debate que o senhor teve hoje aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi bastante interessante hoje a mesa que nós tivemos a oportunidade de presidir, e principalmente com especialistas de energia renovável, e uma oportunidade de mostrar para o mundo a experiência brasileira que o Brasil tem tido ao longo da sua história, principalmente um exemplo que serve muito para países com regiões de baixo desenvolvimento, com regiões de médio desenvolvimento, pela característica do Brasil. O Brasil tem distorções econômicas, sociais e regionais, que ele vem lutando aí, principalmente nos últimos anos, para corrigir. E aí, quando você fala em energia, você trabalhar com energia de uma forma de desenvolvimento sustentável, e olhando então, por isso que o Brasil, ele defende esse aspecto de desenvolvimento sustentável, que muitas vezes é confundido como só meio ambiente. E, na verdade, desenvolvimento sustentável, para uma sociedade que tem distorções econômicas, o enfoque social e econômico é bastante importante junto com o ambiental. Então, isso é uma característica do que o Brasil tem procurado desenvolver na parte energética, tanto na parte de bioenergia, com relação a combustíveis, o etanol, o biodiesel, como na parte da hidroeletricidade, como fatores de inclusão social, de desenvolvimento econômico e social do Brasil, e dentro das melhores práticas ambientais. O forte da energia do Brasil é voltado, basicamente, para as hidrelétricas. E aí vem a questão do meio ambiente, vem a questão econômica, como sempre polêmicos em relação à questão da sustentabilidade. Na verdade, os países desenvolvidos, todos os países desenvolvidos, primeiro desenvolveram o seu potencial hidrelétrico, que é o uso mais racional para ter uma energia renovável. A Alemanha, por exemplo, desenvolveu 100% do seu potencial hidrelétrico. Hoje, esses países não têm mais o que explorar na hidreleticidade. Mas, por outro lado, o Brasil defende, com as suas próprias experiências, que projetos hidrelétricos são projetos estruturantes, que ajudam a desenvolver regiões. Se nós analisarmos no Brasil os municípios que resolveram, que receberam um projeto hidrelétrico, comparando com os que não receberam, o índice de desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento econômico, social, é bem maior. Então, nós achamos que o mundo tem que atentar, que países em desenvolvimento da África, da América Latina, da Ásia, devem trabalhar com projetos estruturantes, como a hidrelétricidade, e com apoio das organizações financiadoras internacionais, para as organizações multilaterais. E o Brasil é um belo laboratório, é uma bela experiência do que ocorreu nesse sentido. Afinal, quando nós falamos num mundo que trabalha com uma matriz elétrica bem pouco renovável, o Brasil trabalha com praticamente 80% renovável na meia elétrica, e o mundo é o contrário, consegue no máximo 17, 20% renovável. Então, nós somos um exemplo, e nós somos um exemplo de que serve para os países de desenvolvimento, que podem desenvolver essas fontes como fator de desenvolvimento econômico, social também, e respeitando o meio ambiente. O senhor falou aí na matriz energética, o Brasil tem uma matriz energética de fontes renováveis de cerca de 45%? A energética, sim. No total. E isso, numa comparação que foi feita pela presidenta Dilma Rousseff, na abertura da conferência, ela ressaltou até a importância de se valorizar isso, e de o Brasil ter orgulho de ser um país de representatividade nesse aspecto, em função basicamente do etanol, não é isso? Olha, nós temos, eu falei ainda há pouco, a matriz elétrica. A matriz elétrica é 80% renovável. Quando nós falamos da matriz energética, para o telespectador entender, aí eu estou incluindo a parte de combustíveis líquidos. Então, a parte de combustíveis líquidos, que entra o etanol, hoje é interessante que o Brasil tenha uma situação ímpar, que se você for olhar a participação nessa matriz energética, que entra todos os energéticos no Brasil, a hidradicidade tem participado com 15%. Dos 45%, 15% a hidradicidade. E os produtos da cana chegam a 18%. Então, você vê que o efeito, quando você imagina a quantidade de hidradicidade que o Brasil tem, e quando você considera o efeito na matriz energética, a hidradicidade é 15%, e o etanol, produtos da cana, chega a 18%, você vê como é forte, e como o Brasil tem um peso muito grande, a ponto de nós chegarmos em... Isso é o único país no mundo que consegue mover a sua frota de veículos leves, graças ao carro flex, com um percentual que chega a quase metade, em alguns anos já chegou a passar da metade, do combustível usado por veículos leves no Brasil. Mais de 50%. O senhor estava dizendo no início que o primordial de se pensar em desenvolvimento sustentável é, além do meio ambiente, preocupar também com a questão da inclusão social, e que, quando se trata de energia, isso é possível. Além da hidrelétrica, a gente tem, por exemplo, os exemplos aí do investimento na energia eólica. A gente tem exemplo no Rio Grande do Sul. Como que a energia eólica, os campos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, já fazem, já dão essa condição de se falar em inclusão social, em desenvolvimento sustentável, por exemplo? Eu diria que, por exemplo, a fonte de energia que tem um fator mais estruturante e de impacto mais forte numa economia do país e no desenvolvimento social do país é a hidroeletricidade. Esse é um fator que se diferencia das outras. A eólica tem um aspecto bastante interessante, que no Brasil ela entrou, ela teve uma curva de aprendizado, ela era uma fonte muito cara e ela se tornou, pela sistemática nossa de leilões e de atração para que as empresas viessem montar fábrica no Brasil, essa política deu resultado e nós chegamos hoje com a eólica competindo com a hidroelétrica. Como fonte renovável, ela está crescendo e com uma tendência de crescer. Agora, como fator estruturante, ela contribui, mas ela fica ainda atrás da hidroeletricidade. Que apanhado o que o senhor faria, por exemplo, o senhor está dizendo o tempo inteiro que o Brasil é um país que pode ser exemplo para outros em função da diversidade que a gente tem em todos os sentidos. Mas o que também a gente pode aproveitar dessa experiência com outros países, que, por exemplo, fazem parte dos debates da conferência? Eu acho que com os outros países, eu acho que o maior desafio, e a postura que o Brasil tem adotado nos diversos fóruns internacionais que nós participamos, na área de energia, é nesse sentido que muitas vezes o mundo olha os países desenvolvidos, olham muito somente como uma janela de oportunidade para as suas indústrias, os países em desenvolvimento. E nós achamos que, na verdade, você tem que pensar em desenvolver esses países. Eu não posso pensar que vai trazer desenvolvimento para um país atrasado da África a Europa em cheio de painel solar. Porque painel solar, ele vai ter o seu momento, a célula fotovoltaica tem, a tendência de crescimento, de uso, mas deve ser em países que são mais, que têm o uso intensivo de energia maior. Aqueles países que não têm nada, eu não vou conseguir desenvolver um país, as indústrias, o comércio, a infraestrutura, com painéis solares. Então, nós torcemos que essa experiência que a Europa tem que seja utilizada em cidades maiores, que cresça o desenvolvimento dessas tecnologias. Mas pensar que desenvolver um país socialmente, economicamente, nós precisamos de projetos mais estruturais. Então, eu acho que essa é uma contribuição para um bom debate que nós pudemos ter com os países desenvolvidos. Secretário, para a gente encerrar, quando a gente fala nesse desenvolvimento sustentável, no uso da economia verde, que é a grande discussão, a gente fala na questão da necessidade de recursos, de se financiar essa proposta de sustentabilidade. O PAC-2 trouxe aí cerca de 440 milhões de reais para uma parte de investimentos no setor da energia. Mas como que o governo federal pretende utilizar esses recursos e como que o Ministério aplica? O setor de energia tem uma característica no Brasil. Ele, na verdade, é muito realizado pelas empresas e o governo tem uma participação muito forte em financiamento, como o BNDES, que é o grande financiador da infraestrutura brasileira. Então, nos projetos de energia elétrica, nós temos um modelo bastante competitivo que é exemplo no mundo até de como ele evoluiu sem considerar a energia puramente uma comodidade, mas como um fator de desenvolvimento econômico e social. Nós sabemos também que essa perspectiva que você tem de um país ter um banco de desenvolvimento que consiga mobilizar financiamentos em projetos que participem de empresas estatais, como Petrobras, Eletrobras, e, ao mesmo tempo, empresas privadas e um banco de desenvolvimento que tenha o suporte 70%, 80% do capital, isso é um diferencial que o Brasil tem com relação a vários países. Então, o BNDES hoje é um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo e cumpre um papel importante para que o Brasil consiga viabilizar as necessidades de infraestrutura na área energética e que consiga transformar esse grande investimento que tem no PAC-2 na área de energia, que são esses R$ 400, R$ 500 bilhões. Muito obrigada, senhor, pela participação conosco no NBR Entrevista. Obrigado a vocês. Bom, outras informações na página da Rio Mais 20. Lembrando que para rever esta entrevista é só entrar no endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela companhia. Até o próximo programa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.